Oi meus anjinhos, como é que vocês estão aí? Ai que bom saber que você respondeu aqui embaixo Hoje eu deixei um clima arrosado Porque a gente veio aqui depois daquele grande sucesso Que bombou muito aqui nesse canal Batalha de rima gay Eu até então não tinha achado mais nenhum vídeo pra poder reagir Porém eu achei um vídeo perdido por aí Que é a Batalha de Rima Freestyle Gay Parte 2 E quase ninguém viu 190 mil views comparado aos outros Que eram milhões, eram muitas Esse é um episódio perdido Então eu e o meu fone querido aqui Um ótimo reacto dessa internet brasileira Resolvi vir aqui pra gente poder acompanhar Mas antes, calma Eu sei que vocês estão esquecendo, ó Vou até ali encher Pronto, agora sim Aguinha do like Já deixou seu like enquanto eu bebi água Se inscreveu aqui embaixo Muito legal, obrigado Agora sim a gente pode ir lá, não é mesmo? Freestyle Gay e o episódio perdido Ó, já começa o que? Se inscreva a invadir a cena E drica da paixão Ó, já começou na rima Não teve nem apresentação Peraí que eu perdi o começo 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 Aí, apresentou Agora apresentou Apresentou Vai anunciado Ó, pesou Passinho O quê? Girou Cobrinho Peraí que eu perdi o começo Peraí que eu perdi o começo Pelo menos Peraí que eu perdi o começo Não perdi nada, mano Ei, ei, ei Vai, vai Aí, ó Esse é bom Mas eu vou fazer um freestyle, vou mandar um improvisado Meu cu tá mais arrombado do que o posto do Chamano Agora eu tô improvisando, esse bolso tá no chalo Aê, aê, cara, o seu batom é na moral Mas o Chamano faz invocação do palco Aê, bagulho é louco, eu vou dizer sem zorra Não vomito que nem a mina do exorcista, mano, eu vomito é aquilo de porra Mano, você tá vendo essa cena? Que tá geral na escada da faculdade, sei lá, de algum lugar, rimando Fazendo um Starling Game, muito bom, é muito bom Eu não entendi nada disso, mano Vai, vai, vou lá, próximo Eu chego aqui no freestyle, já que nem eu sigo no embalo Já cansei de ser humano, agora eu só dou pra acabar Olha a régua, olha a régua Vai metendo a régua no meu cu e me chama de E. Olha a régua, olha a régua Olha eu de novo Vai, vai, eu de novo J.W. é tarado, vai mamar o gol de novo Vai, 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 vai É muito bom, mano Olha, o melhor é o Nicolas Olha, peraí, peraí A atenção, o A.J. dá o cu em troca de última Ô, Dilma, sem vergonha A passagem do baú tá mais cara do que a maconha Manda o beat, manda o beat, vai gostar desse, manda o beat O que é o Starling Game, porra É desse jeito eu só caminho Deitando por vinição Ele virou vinição Eu não entendo nada que esse mano fala, mano Nada Esse é bom Olha só, o Neu é riquete Nicolás que é viciado em gariquete Vagô pelo é louco Polete explicando Vistelinho do bom agora vai finalizar Maqui é boladona Já não sou primaripeante Eu já cansei dos cavalos Eu só dou pra elefante Aê, sem apelo Eu quero dar pra mamute Vou voltar pra era do gelo Caralho Caralho Eu vou escutar Resenha fina Vou pro Rio de Janeiro Vou dar pra mais de 30 Amalucão, ele até felizasso com a campanata do Rio de Janeiro Quando eu falei Eu vou pro Rio de Janeiro Vou dar mais de 30 Tem uma nininha ali atrás Olha lá, olha lá Olha lá Felizão, moleque Cê tá ligado Produz a trama Cê vai dar pra 30 Por favor, você me chama Tá ligado Eu gosto de um é de dar Tá ligado nessa mesa Agora eu vou remontar Pra te olhar e instalar Agora tá escutando Eu deixei o meu governado Gente, eu pensei que eu tava entendendo quem tava, mas não entendendo nada Caralho, são 14 minutos os caras brincando na escada Tá bom, vamos lá, continua Tá legal, vai Ele me deu um ju Um ju Celino Que o chefe mate O presidente botou no meu cão e eu falei Fora, Tene Essa rima Melhor aqui você fazer É fora, Tene Vai, entra, Tene É fora, Tene Vai, entra, Tene A rima A rima é que não é nula Pedir pelo e bota o dedo Caralho, ele era o Lula A rima é o dedo Ele é do meu Então ele me botou a mão Tá ligado meu pivete, não deixo parar depois O Lula bota um dele, trabe que W é melhor, ele bota E2 Tá ligado, vagabundo é o caminho Cê queriam todos os caras me batando comigo Vou tirar do meu cu aqui o Juminho Eu vim lá do Rio Grande do Sul Fui com cunha pra cadeia pra prender o pau no cu Ó o rei do freestyle gay, mano O rei do freestyle gay, o rei do freestyle gay Esse é o título do vídeo Falou ao lado de um piado Ele fiscou pra mim Me deu um sorriso safado Aí eu te falo agora Porque eu sou o carasco Fiquei ao carasco Aê, 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 aê Cortaram a rima do cara na hora, assim, foda-se Deixaram o molequinho rimando ali, foda-se, acabou Aê, 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 aê Só pra ele continuar Eu dei o cu e dei o PT Perda total Eu saio da linha E hoje que tu entra a marcha E hoje tu saiu a menina Tchau, tchau, tchau Demorou quase, tchau Eu adoro moleque Chupa o grosso A minha boca Sabe por quê? Olha só muita treta Eles ficam bravos porque eu não consigo pra eles bater uma punheta Ó, essa aqui vai ser a mais barra do namo Mano devia ser muito engraçado, né? ascem... Mano, que da hora essa resenha, engraçada Ele vai arrachar o bico se eu tiver seus amigos pra fazer isso Mas eu não tenho, infelizmente tenho que ficar assistindo o vídeo dos outros Porque... Vamos continuar Tchan, tum tempted toa-tchá Rô! 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 Me dá dancência aqui, ó. Botaram pão grosso achando que a cicatriz era buceta. Nicolás Fonteta Silva, já sem improvisação. Já ligado e agora? Já é viado e sou irmão. Olha como eu chego, isso aqui é puxação Botaram no meu nariz, achando que era o cu da mulher melão, caralho Tá ligado o meu parceiro, e aqui a rima é louca Mais macio do que o cabelo, caralho, que é minha boca Tá ligado, eu mando assim, pote, 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 pote Já depois do sede que falta o pedoque Já depois do sede que falta o pedoque Cara menor, eu ouro o morro, eu meti, eu dei o cu, moleque foi dentro do porro Fica sozinho da caô, venha se me entende por favor Depois da meia noite eu vou andar pro professor Bile de favela Bile de favela Eu quero um pau bem grosso pra enfiar na minha gueira Bile de favela Bile de favela Bile de favela Eu chutei o pau do negão e achei que tava com o Lutero Bile de favela Bile de favela Agora eu chego o meu morro, vou mostrar pra você Vou pegar, eu vou de todo o pirocal e vai ser Bile de favela Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Uma coisa que eu sei O bonde que tu vai pegar parceiro eu já peguei Bile de favela Bile de favela Bile de favela Bile de favela Tu se fode pibete Já perdeu essa ria O bonde que tu pegou Tu pegou foi goba minha Bile de favela Bile de favela Bile de favela E eu mando um papo moleque que eu sou diferente Vocês que pegaram a baba do deficiente Bile de favela 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 Eu só tô assistindo, tá muito bom. Eu queria estar no meio ali pra brincar com a galera, que foda. Tudo que chegou então, mas não representa não. Ele pode ser até grande, mas não tem a piroca do negão. Vair de favela. Calma, Vair de favela. Style game, eu não sou o aprendiz, eu não quero um pau grande dele, sério que eu prefiro dar pro teu nariz. Vair de favela. Vair de favela. Você é menor, moleque, e eu sou vagabundo. Cresce na extensão, moleque, e você em três segundos. Vair de favela. Vair de favela. Vair de favela. Deixa eu te explicar. Tu perdeu os teus dedos, eu passei, foi dois meses aqui e eu fui ccd. Vair de favela. 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 Mano, chutou a faculdade inteira, viu? Eu odeio tão rápido que falaram de pedir flow, que daí eu cheguei mu além Eu dei pra todo o DF, só mandar um beijinho Só falta tudo, zé, hein? Feliz de pavela! Feliz de pavela! Feliz de pavela! Os foram reunidos achando que sou doideira Mas eu começo hoje e paro sua segunda-feira Feliz de pavela! Feliz de pavela! Feliz de pavela! Feliz de pavela! Os caras não param, nunca mais Eu não sei quem tem... E não sou vacilão Eu gostei que hoje à noite eu sento no copo de chimarrão Feliz de pavela! Eu não sei quem tem a ideia, amor Mas do nada juntou uma galera Vai lá, vai! Feliz de pavela! 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 Agora que eu percebi, na verdade eu tinha percebido antes, mas tô comentando agora, aquele cara de atleta deve ser o professor, né? Não é possível qual o cara tá estudando ainda, né? Pô, o velhão da barba branca ali, ó, só tá ali pra, no país de favela aqui, ó. Vou continuar, vai. Chega, né? Deu já, né? Pelo amor de Deus, aguenta mais o país de favela. Vai! É, todo tá indo embora, todo tá indo embora. Combate a homofobia, combate a homofobia. Eu sou homem, tá legal? Agora não é apologia, você tem pegamina. Ah, não. Viva a dinastia, viva a dinastia, viva a dinastia, viva a dinastia, viva a dinastia. Ó, eu gosto de buceta, mas isso aqui é contra a homofobia, cara. Eu acho que é isso, gente, não tem muito mais do que eu enrolar aqui não, mas deixa seu like aí se você gostou. Eu só ri o vídeo inteiro, né? Eu não falei nada, não comentei nada, não rea... Esse vídeo de rima gay é muito bom, né? Se você quiser que eu veja outro, comenta aí embaixo, tá? Deixa aqui embaixo. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso, valeu. E se eu achar mais algum vídeo perdido de batalha de rima gay, eu apareço por aqui. É, né, rapaziada? Valeu, até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau!